Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para o papel na área, para mais uma mentoria. Hoje eu estou pegando o rei das batatas de Salvador, o cara que vai dominar esse mercado todinho. Uma das primeiras clientes que vão ter na região, o senhor Anderson Gomes, tá? Hoje de novo eu falei, eita, mas o pau está quebrando os cachorros aqui fora. Aí o que acontece? Hoje a mentoria é com o Anderson, vocês vão poder participar. A aba de comentários já está liberada para que vocês possam tirar todas as dúvidas, trazer os aconselhamentos para o Anderson e também participar dessa mentoria ativamente. Tem um cachorrinho louco ali fora. Ei, maluquita! Tá, beleza. Então, beleza, o maluquita foi resolver ali. Aí o que vai acontecer? A participação de vocês é vital aqui, tá? Ela é de extrema importância para a gente e para o negócio do Anderson. Tudo que vocês entenderem que ele pode implementar também, toda a coisa que vocês criarem na cabeça e falar, olha, pode fazer isso também, compartilha aqui, para a gente somar ainda mais com o projeto. Valeu? Agora, ninguém melhor do que o próprio Anderson para dizer quem é ele, como é que é esse projeto, o que ele está querendo fazer, qual que é o sonho para que a gente possa auxiliar nesse crescimento aí e levar para o próximo nível. Valeu? Certinho. Olá, pessoal. Me chamo Anderson Gomes, sou daqui de Salvador. Tenho 26 anos, né? Comecei com esse negócio de batata, Rafinha. Foi um caso que aconteceu, né? Fiquei desempregado. Aí, você sabe como é, né? A gente tem que procurar meios para que a gente venha adquirindo dinheiro para casa, né? Aí, o senhor me deu uma estratégia. Eu fui em determinado lugar, vi uma batataria lá nesse lugar, achei legal. Aí, eu falei com minha esposa, falei, amor, lá não tem isso. Lá onde a gente mora, no local que a gente mora, não tem. Vamos botar uma batataria? Aí, ela falou, vamos. No começo, um desastre, Rafa. O primeiro dia é desastre. A gente entrou, não deu certo. Eu botei a batatinha, murchou tudo, Rafinha. Aí, eu parti para a congelada. Ainda não sabia trabalhar, comecei a trabalhar com a congelada. Aí, o senhor foi abençoando, Rafinha. Deus fez uma maravilha na minha vida, através dessas batatas. Através dela, adquiri dinheiro para a minha casa, porque, no momento, eu estava desempregado, né? Mas ele foi além. Sabe quando Deus faz assim, além do que você espera? Aí, ele foi além. Aí, eu peguei, comecei a vender batata. Tinha dia que fazia uma filhinha de ar, Rafinha. Eu ia querer uma coisa maravilhosa, de Deus. Ele já foi colocando a filhinha ali. Aí, através dessas batatas, eu comprei um terreno. Um terreno que Deus abençoou. Comprei. Estou terminando de pagar agora. Mas, grande parte foi através dessas batatinhas. Que isso foi ajudando, dando oportunidade. Aí, eu fiz uma batatinha diferente. Botei cheddar, botei requeijão cremoso. Agora, eu comecei já a trabalhar com bacon, calabresa. Cumpri um maçarico gourmet, Rafinha. E está sendo um sucesso. Então, eu vou ver esse maçarico gourmet. Eu boto cheddar, boto queijo mussarela por cima. E dá pra ir. Está indo. Está dando tudo certo, né? Está sendo uma maravilha na minha vida, né? Eu parei um tempo atrás, Rafa, de vender as batatinhas. Porque Deus abriu uma porta de emprego pra mim muito boa. Pra trabalhar como enfermeiro veterinário. Aí, é um trabalho bom. Algo que eu gosto de fazer. Aí, eu dei um tempo. Aí, coloquei uma pessoa lá pra ficar trabalhando, né? Só que não dá certo, por exemplo. Se você não estiver ali, orientando, administrando o seu negócio, não vai dando certo, entendeu? Aí, eu parei e resolvi fechar. Fiquei fechado um tempo, quase uns oito meses. Aí, o pessoal ficava perguntando. Andes, cadê a batatinha? Faz dia na rua, cadê a batatinha? Mas, porque eu já tinha um cliente dela muito boa, né? Aí, eu... Agora, decidi voltar, Rafa. Decidi voltar a trabalhar. Aí, veio a pandemia. Já fiquei desmotivado um pouquinho. Mas, agora, já voltei. Graças a Deus, o senhor tá fazendo esses dois meses aí. O senhor tá fazendo andar tudo direitinho. Tô botando meu primo lá. Tô dando a oportunidade de emprego a ele. Ele tá lá. O dia que eu trabalho, um dia sim, o outro não. O dia que eu não vou no trabalho, ele tá aqui pra mim. Cuidando das coisas. Uma pessoa certinha. Esse Deus que Deus colocou na minha vida. E aí, só sucede, né? Tá certo. Linda a sua história. Parabéns. Fico orgulhoso de saber desse relacionamento seu com Deus. Isso faz toda a diferença pra sua vida, pros seus negócios e pra sua família também, tá, Anderson? E eu fico grato por saber que tem pessoas aqui. A Bíblia diz que tudo aquilo que você toca, ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Se você tem o que Deus fazendo isso na sua vida, tudo que você toca aqui, quando você comprou esse treinamento, você investiu na vida de outras famílias, você abençoou outras famílias. As batatas que você faz, você tá abençoando outras famílias. Você tá aqui saindo sua voz, pra todo mundo ouvir, você tá abençoando outras pessoas. Então, eu quero te honrar por esse relacionamento seu com Deus, tá? Tô muito feliz em saber que você tá no grupo certo e que nós somos certos que tá no grupo certo com você. Obrigado por nos permitir estar junto com você, dentro desse grupo, ok? Então, olha só. Agora, eu queria saber com você, como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou até aqui na Batata Empreendedora? Safinha, eu tava trabalhando com batata congelada, né? Aí eu falei, poxa, eu quero aprender a fazer a batata, eu vou ficar dando meu dinheiro, eu vou ficar dando meu dinheiro, porque é caro, todo dia que eu vou lá é um preço, depois já é outro preço, um preço maior, né? Não tinha aquele preço público, entendeu? Aí eu fui pesquisando, 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 aí eu caí no YouTube, aí eu vi você lá, você falando, eu falei, poxa, esse cara é muito, muito inteligente, ele se expressa muito bem, ele fala muito bem, ele dá ideias que são muito boas, aí eu comecei a seguir, seguindo, seguindo rapidamente tudo, aí fui aprendendo, eu falei, aí você falou do curso, né? Ah, vamos pra comunidade lá da Batata, aí eu me inscrevi na comunidade, aí da comunidade eu falei, não, Rafa, eu quero tomar um curso, eu quero aprender a produzir a batata. Massa! Legal! Aí você entrou na mentoria, certo? Tá. Tem na mentoria, Rafa. E como é que tem sido isso pra você? Como é que tem sido isso hoje pra você, pra sua vida? Quem é o Anderson antes e depois do curso? Ó, pra mim, tá tendo um pouquinho de dificuldade só em relação à compra do material, o insumo, né? Porque, como eu quero trabalhar com a batata, é, a batata palito, pra que pra achar a batata asterix, é muito difícil, Rafa. Eu já fui na feira, já roubei isso tudo, um colega meu, que conseguiu agora pra mim, trazer um meio saco de batata asterix. Aí eu produzi, ontem eu passei o dia todo produzindo, já botei lá pra atrapalhar, tô começando devagarzinho, eu acho que tá dando tudo certo, por favor de Deus. Agora eu vi, outro dia aí, o pessoal do grupo, esse grupo é de Deus, é o grupo é de Deus do canal, o pessoal mostrando, é, as chips, as batatinhas chips, aí eu falei, poxa, eu nunca tinha, eu vi no outro dia a colega falando, e é isso mesmo que eu penso, eu nunca tinha pensado na ideia das chips, e as chips, pelo que eu vi o pessoal colocando aí no grupo, parece ser algo interessante, Rafa. Aí eu falei, não, tem que falar com o Rafa, que eu quero aprender a produzir as chips, dessa mesma maneira que o pessoal tá produzindo, porque eu acho algo muito interessante, entendeu? Muito interessante. Tá, você é aluno de qual treinamento? Eu comprei a batata palita, a torre de batata. Ah, tá, na torre, massa, legal. Então nós vamos falar sobre chips aqui, vamos falar sobre torre também, ok? Ok, Rafa. Anderson, você sabe quanto que você tá tendo de faturamento hoje? Como é que tá isso aí? Você tem esses números? Ó, Rafa, eu tô faturando, por mês que eu tô tirando, eu tô faturando uns dois mil reais. Aí eu tiro o funcionário, que é meu primo, que eu tô dando a ajuda dele, que ele tá parado. Tô pegando uns mil e quatrocentos de lucro. Você tá ficando pra você mil e quatrocentos de lucro? Mil e quatrocentos de lucro. Tá, beleza. Você começou com quanto? Eu comecei? É. Rafa, de investimento geral. Isso. Eu acho que eu já investi, Rafa. Eu fiz uma barraquinha, porque eu trabalho com barraquinha. Mas eu tô com projetos pra colocar um foodbike. Porque aqui tem foodtruck, mas eu achei o foodbike lindo, maravilhoso. Aí eu quero voltar a algo diferente, de direitinho. Tá trabalhando também. Eu comecei, Rafa, uma base, no começo, começo de tudo, começo de tudo. Eu comprei um taxudinho. Eu comecei uns oitocentos reais. No começo. Depois eu fui melhorando. É oitocentos. Oitocentos reais. Depois eu fui melhorando. Fui comprando as fritadoras. Tudo direitinho. Massa, legal. Tá bom. Isso é só pra gente entender. Esse dinheiro que você investiu, já voltou pro seu bolso? Já. E reinvesti de novo. Já reinvesti, já melhorei a barraquinha. Que legal. Eu fiquei com madeira. Então tá. O dever de casa é mostrar fotos lá da sua barraquinha, você trabalhando, lá no grupo da comunidade. Ok? Vou botar. Mostrar uma foto. Mostrar o seu Instagram pra todo mundo começar a te seguir, compartilhar. Foi de bola? Ok, Raphinha. Então, beleza. Vamos falar sobre o seu projeto agora. Pô, tem um garotão, hein? 26 anos. Moleque novinho. Que massa. 29, Raphinha. 29? 29 anos. Que massa. Tá um molecão ainda aí, ó. Muito bom. Parabéns. É entender isso aí que tá acontecendo na sua vida e aproveitar essas oportunidades. Ficar desempregado, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Sinceramente. Porque tá provado pra você e pra todo mundo aqui agora que empreender resolve o problema. Você não depende de ter um emprego pra nada disso. Ok? Então, você pode hoje seguir com dois caminhos, ou empreendendo, ou sendo empregado, ou sendo as duas coisas ao mesmo tempo, como é o caso do Anderson. Hoje o Anderson tem o próprio emprego, tem o próprio negócio e ainda tem o seu próprio funcionário. Mas, não é não? Olha o que esse empreendimento tá trazendo pra sua vida. te deu o seu lote. Deu, Rafa. Construir seu lar ali com sua família e tudo mais. Então, ficar desempregado, às vezes, é a oportunidade que você precisa, a experiência que você precisa pra passar, pra desenvolver outros caminhos na vida de vocês. Tá bom? Então, você falou uma coisa assim, Deus me deu uma estratégia. Por que você considera que foi Deus que te deu essa estratégia? O que você quer dizer com isso? Logo quando eu saí do trabalho, minha esposa perguntou pra mim, amor, o que é que você vai fazer? Eu falei, amor, deixa na mão de Deus, que Deus vai prover, né? Aí, ela ficou agoniada, sabe como mulher, você pega um dinheirinho, amor, quero ir no dentista, resolveu o problema. Eu, bora. Aí, chegou lá nesse local, eu vi o rapaz, aí tocou no meu coração, falei, amor, lá onde a gente mora, eu vou botar uma batetinha, mas eu vou botar diferente, não vou trabalhar dessa forma que eu trabalho. Eu vou botar com cheddar, vou colocar um baconzinho, vou botar cheddar, vou botar ketchup, vou botar um requeijão cremoso, uma maionese que ela sabe fazer, que ela já trabalhou em restaurant, em Nacionete, e ela aprendeu a fazer uma maionese temperada. Aí, a gente botou. Quando a gente botou, foi bênção, Rafa. Eu falo que foi bênção, porque foi Deus na minha vida. Foi algo sobrenatural, algo de Deus. Eu botei, e a batatinha é algo que todo mundo gosta, aí foi andando. Entendi, agora faz sentido. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar de negócio, então, agora. Seguinte, crejos, onde que a gente ganha dinheiro no negócio? Como é que ganha dinheiro? É na? Na compra. Na compra. Então, beleza. É isso aí. Então, olha só. Você aprendeu que dinheiro se ganha na compra. Você está trabalhando hoje, você fez alguns implementos nas suas batatas chips, como requeijão, o cheddar, a calabresa, o baconzinho ali. Beleza? Você já está ganhando dinheiro nessa compra? Oi? Você já está ganhando dinheiro na compra desses produtos? Estou ganhando dinheiro, Rafa. Tá. Quanto que você está pagando no quilo do cheddar? No quilo do cheddar, eu comprei a R$10. Tá. Então, beleza. Você sabia que esse cheddar pode sair para você por volta de 4, 5? Não. Tá. Então, você não está ganhando dinheiro. Se você está comprando e não está modificando o prato, ou seja, pessoal, por que a gente ganha dinheiro em outros insumos? É na desconstrução daquele prato. Você vai pegar, comprar o cheddar, que você pagaria R$10, e vai desconstruir esse prato. Como? Você vai pesquisar, deve ir de casa aí, ó. Ir para o YouTube, no Google ali, e encontrar como fazer o seu próprio queijo cheddar cremoso. Ok? Queijo cheddar cremoso caseiro. Você vai pesquisar. Isso aí. Na hora que você encontrar, vai na comunidade, compartilha com todo mundo. Ok. Na hora que você entender como é que eles fazem o próprio cheddar cremoso, você vai descobrir uma forma de saborizar o seu próprio cheddar e também você vai diminuir o custo de produção. Além de fazer essas duas coisas, você tem a terceira opção, que é aumentar a quantidade. Esse mesmo cheddar, ele pode ficar mais gostoso e aumentar a quantidade dele se você desconstruir o prato. E aí você começa a ganhar mais dinheiro na sua compra. Ok? Então, primeiro, como você desconstruir o queijo cheddar e como você fazer o seu próprio requeijão caseiro. Aí você calcula ali duas coisas. Primeiro é o custo, se o custo está legal, se vale a pena você fazer o seu. E segundo, é o sabor. Que nem quando a sua esposa fez o molho, não achou que compra todo mundo? Todo mundo, caramba, esse molho é mal. Caramba. Não foi melhor do que aquele que compra no mercado? Mil vezes. Então, essa desconstrução vai valer muito a pena você implementar no seu projeto. Outra coisa, trazer produtos inovadores, por exemplo, você pegar o próprio sal de gato, qualquer tempero que tem lá no livro de receita da Batatolândia e implementar isso na maionese. Você já fez isso? Eu vi uma receita sua muito boa, eu não fiz ainda, mas achei muito interessante. Você falou do salzinho com tempero, temperadozinho, que eu vou fazer. Eu falto um tempinho, Rafa, que eu, às vezes, eu fico muito sobrecarregado de várias coisas. Trabalho, chego, tenho que organizar as coisas para o meu ano trabalhar, mas, por fé em Deus, eu vou organizar o meu tempo, porque tudo é tempo, você tem que saber organizar o seu tempo para estar colocando o seu barco para andar. Certo. Então, tá. Já que é para organizar, então, me dá a data para você fazer. Rafinha, daqui a semana que vem, quinta-feira ou sexta. Então, vamos lá. Quinta-feira, que horas? Chego do trabalho umas sete horas da manhã, uma hora da tarde, mais ou menos. Então, quinta-feira da semana que vem, vai ser dia 15. Dia 15 do 10, às 13 horas da tarde. É isso? Aham. Então, tá. Dia 15 do 10, você vai fazer essa receita e apresentar lá na comunidade dos alunos. Devei de casa isso aqui. Ok, Rafinha. Beleza. Beleza. Está aí uma tarefa. Apresenta também lá, no decorrer dos dias que você vai desenvolvendo aí, a desconstrução do cheddar, a desconstrução do queijo, do requeijão cremoso. Aprendam também a fazer catupiry. Vocês podem fazer o próprio catupiry. Uma coisa que o pessoal não faz muito hoje, ou não entender isso ainda, é, por exemplo, o requeijão cremoso. Você pode fazer requeijão cremoso defumado. Compra fumaça líquida, fumaça líquida, ou fumaça em pó, e faz uma dosagem ali. Vai colocando por gotinha, por gotinha, experimentando, até você entender qual que é a quantidade correta. Ok? Então, você pode fazer um requeijão defumado, um queijo cheddar defumado. Então, inova, desconstruir o prato, desconstrução do prato. Isso vai trazer uma diluição no preço. Vocês vão ganhar mais dinheiro nesses ingredientes. E aí, quando você tem essa diminuição de preço, a batata já dá uma margem de lucro grande. Os ingredientes de franguinho, calabresinha, que vocês colocarem, também vai dar uma margem grande para vocês. E aí, vocês ganham dinheiro no molho, nos adicionais. Aí, o molho que está assinando para você a 30 centavos o copinho, você está vendendo a 1 real, 2. E aí, você aumenta drasticamente a sua margem de lucro. Sem mexer na cabeça do cliente, porque é um queijo que ele não tem. Ele nunca nem ouviu falar daquilo. Então, ele vai estar disposto a conhecer aquela novidade. Ele gostou, toda vez ele vai querer aquilo ali de novo. Ok? Eu achei legal que você falou, poxa, Deus abriu uma porta para você trabalhar como veterinário. Veterinário, é? Auxiliar, enfermeiro. Tá, beleza. Você gosta disso aí? Gosto, Rafa, também. Gosto. Gosto. Fale mais sobre isso. É um trabalho bom. Eu trabalho basicamente com animal. É algo que eu gosto muito. Entendeu? É um trabalho que não toma o meu tempo. Por exemplo, dá para eu trabalhar lá e dá para também empreender o que eu estou fazendo. Dá para fazer as duas coisas. que eu sou pré-administral meu tempo direitinho. É um trabalho que não... Porque antigamente eu trabalhava como um garçom. O último trabalho que eu trabalhei foi como garçom. Então, eu estou mais no tempo todo. Por exemplo, eu trabalhava de manhã, só chegava em casa de noite e no outro dia tinha que acordar de manhã cedo de novo para ir trabalhar. hoje não. Hoje eu trabalho um dia e eu falo outro. Só vou trabalhar no outro dia. Então, quando eu trabalho o domingo eu tenho um foguinho um pouquinho mais. Então, é algo bom para mim. O que é o legal disso aqui? É um que eu sei entender você construir sua jornada daqui pela frente na questão financeira. Na questão financeira. Eu vou falar de finanças agora, tanto da sua vida de negócios quanto da sua vida pessoal. que é o seguinte. Uma garantia de você ser pobre para sempre é o quê? O quê, Rafa? Uma garantia para você ser pobre eternamente é o quê? É depender de quê? É uma questão de pensamento, né? Se você colocar uma forma é depender de uma única fonte de renda. Quando você depende de uma única fonte de renda você tem a garantia total que você vai ser pobre até o dia que você morrer e não vai ter nem dinheiro para o seu cachorro. Então, depender de uma única fonte de renda é a garantia para você ser pobre a vida inteira. Minha família foi pobre ai meu Deus cheguei aqui é porque eu venho de uma família pobre e vou morrer pobre. Não, sua família só teve uma fonte de renda por isso sofreu tanto. O Anderson quando chegou no momento ali que a empresa mandou embora o que aconteceu com você? Quando eu botei desespero, Rafa. Desespero? Ficar sem saber o que fazer, né? Exatamente. Você tem aquele dinheirinho mas você sabe que uma hora a outra vai acabar. Então, se você não focar em outra coisa e não meia dinheiro você vai ter que ir. E acabar, você ou você volta para procurar um trabalho que também o tempo todo você tem que visitar, né? Então, olha só, a partir de hoje não tem mais essa. Ah, se você foi mandado embora hoje, o que acontece? Trabalho na batata. Minha barraquinha de batata está lá, graças a Deus. Vai entrar em desespero? Não, Rafa. Está vendo o que acontece quando você tem uma segunda renda? Então, hoje, ah, Rafa, mas eu quero trabalhar para os outros. Está tudo bem, deixe que você tenha o seu negócio ativo. Daqui a pouco, o Anderson vai tomar alguns institutos no meio dessa mentoria que vai fazer com que as vendas deles saiam de 2 mil reais ali para 5, 6, 7. Eu duvido muito ele querer voltar lá mesmo que ama cachorrinho, gatinho, fazer com os bichinhos tudo. Eu duvido muito se ele vai abrir mão de estar com a saca dele. Você tem filhos? Verdade, Rafa. Você já tem filhos, já, Anderson? Ainda não, Rafa. Daqui a dois anos. Aí vê se ele vai abrir mão de querer fazer os filhinhos dele. Entendeu? Passear com o cachorrinho. Então, esse caminho aí que você está desenvolvendo agora é simplesmente o caminho que vai te levar ao enriquecimento. Mas, ter duas rendas é obrigatório para qualquer empreendedor. Rafa, mas eu só tenho hoje a batataria. Como é que eu faço? O desenvolvimento de outros serviços para que o seu projeto cresça com mais facilidade e com mais rapidez. Como que eu vou fazer isso? Ativando outros negócios. Pronto. Está ok? Nós vamos falar sobre tudo isso, de como é que você vai desenvolver. Não nessa mentoria de hoje, porque você tem mais uma, né? Isso? Você tem mais uma ou tem mais duas? Tem mais uma. Não sei, Rafa. Não tem uma. Tem gente que tem duas, tem três, tá? Aí o que vai acontecer? Se você quiser me dar, eu estou aqui. Melhor, eu quero aprender muito. Você tem muita coisa para ensinar ainda, Rafa. Show de bola. Vai chegar. Não vamos chegar junto nessa fase aí. Então, olha só. Não dependa mais de uma segunda fonte de renda. E lembrando o seguinte, a empresa chegou lá com você, você trabalhava nessa empresa que foi mandada embora há quanto tempo? Três anos e meio. Só chegaram? Anderson, tchau. Não dá mais. Foi assim, não foi? Sempre assim. Essa de hoje pode ser a mesma coisa, Anderson. Você não vai entrar em desespero porque você tem uma segunda renda. Mas é uma coisa que eu acho que era minha avó. Alguém da minha família fala muito isso. Quem tem um, quer dizer, quem tem três, tem dois, quem tem dois, tem um, e quem tem um, tem nada. É verdade. Então, hoje você tem quantos negócios? Quantas rendas? Quantos. Quantas rendas? Porque uma não é garantia nenhuma para você. É, isso é verdade. A única coisa que você sabe que você consegue fazer dinheiro na hora que você quiser, que ninguém te manda embora de lá, a não ser o seu cliente, é a batataria. Então, hoje, a partir de agora, definir uma terceira renda. De vez de casa, encontrar uma terceira renda aí. Com o quê? Através das batatas. Terceira renda através das batatas. Produção em atacado, distribuição. E onde que você quer chegar hoje? Ah, eu quero conhecer sobre batata chips. É com batata chips que você vai ter a oportunidade de desenvolver mais uma nova renda aí. Terceira. E é só a primeira. no mínimo doze. No mínimo doze rendas. No mínimo. Ok? Ok, Rafa. Não sei, né? Você pensa em ser veterinário? Eu? Eu não penso, Rafa. Eu queria fazer um curso, quase, de técnico de análise de técnica. Porque lá tem isso. Porque aqui no que eu trabalho, eu tenho laboratório, entendeu? Eu poderia trabalhar nessa área. Mas agora, que eu estava conversando com minha esposa, eu já penso já em botar algo além. Invertir no meu próprio negócio, né? Eu já penso no food bike, que eu quero. Eu falei, Mô, a gente, você está trabalhando com os outros, pode estar aqui trabalhando com o seu negócio. Pode colocar o food bike, pode trabalhar com delivery. A gente está pensando em tudo isso, Rafa. Porque a gente vê a saída, tem uma saída muito grande. Batetinha, o pessoal todo mundo gosta de batata. É difícil a pessoa não gostar de batata. Entendeu? Então, tem uma saída muito grande. E do meio que a gente trabalha com bacon, essas coisas, chama a atenção. O pessoal gosta, tem muito cliente, entendeu? E todo dia eu faço um novo. Então, é algo muito interessante. Aí já penso em fazer esse food bike, para botar ali um local. Porque aqui é perto da praia, Rafa. Onde eu moro. É Salvador. Porque Salvador é praia, né? Porque o prato tem tudo. Massa. Aí eu já estou lá. Essa semana mesmo, Rafinha, a gente já alugou um ponto lá embaixo. Um logozinho para a gente produzir, botar nossas fritas, que ficava tudo em casa. Entendeu? Então, já estou tirando do dinheiro que eu estou ganhando para ter um local para estar guardando as minhas coisas. Entendeu? Muito legal. Comecei em casa, fazendo tudo em casa, deixando frio. Chegava em casa, era uma bagunça retada, a esposa brigando comigo o tempo todo. Eita! Felizmente bagunça. Mas agora, graças a Deus, o senhor está abençoando para ver o tudo certo. Beleza. Show de bola. Então, já está mais claro aqui para mim para saber o caminho que vocês estão chegando. Você voltaria a trabalhar com batata congelada? Rafa, com o quê? A batata palito congelada, você voltaria a trabalhar? Rafa, eu estou, como eu estou dizendo a você, eu estou com um pouquinho de difícil de encontrar a batata asterix para produzir. E ainda, eu acho que eu não achei o meio tão certo de produzir a batata. que às vezes fica um pouquinho murcha, entendeu? Aí, isso é dificuldade, ainda eu estou, infelizmente, ainda eu estou trabalhando um pouquinho com batata congelada e a chips, e a normal, entendeu? Mas, com fé em Deus, eu quero trabalhar só com a inatura, porque dá uma relação. Show de bola. Então, primeira coisa aqui, a partir desse exato momento, está proibido de trabalhar com batata congelada. Acabou. Proibido, vamos acabar com isso agora. Não aceito mais. É uma questão de você tomar decisão, não aceito mais eu resolver o problema. Tem um time de suporte à sua disposição que não foi usado, tem Papai Fael à sua disposição que não foi usado, tem a comunidade à sua disposição que não foi usada e tem um curso que está mostrando todo o passo a passo que não foi usado. Vou te fazer uma pergunta aqui agora para a gente corrigir qual é o problema desse processo de preparo seu. Isso é problema no processo de preparo ou no preparador. Vamos descobrir quem é que está com o problema, fechou? Entendeu? Ok, Rafa. Então, beleza. Qual que é a dificuldade que você está tendo? O que está acontecendo? Ó, ela, eu cheguei a ficar um pouquinho trocante, mas quando ela sai do fogo depois que a temperatura desce, ela murcha, ela está murchando, aí eu não estou conseguindo. É batata inglesa? Eu estou fazendo com que a minha fritadeira é elétrica, aí eu deixo na medida certinha, a temperatura de 60, 120 graus, por aí, 30 e 30 graus para fazer branqueamento, essa coisa, eu não consigo deixar o ponto, não tem, é. você não está achando essa temperatura, é isso? É, a temperatura na fritadeira elétrica, ela se volta. Entende uma coisa aqui, fritadeira, gente, vocês vão sofrer até de que vocês não tomaram a decisão de trocar essas porcarias. É uma porcaria? Não, não é porque a gente permite começar, mas já está no hora de trocar equipamento, já está fazendo dinheiro, vai ter que trocar. Primeira coisa, porque é o fritador que gera o dinheiro, é o fritador que faz o trabalho pesado, é ele. Então tem que ter um fritador, esquece fritadeira. Fritadeira, quando você colocar em 100 graus, ele vai estar 80. Quando você colocar em 120, ele vai ter o 100. Quando você colocar em 150, ele está em 130. Quando você colocar em 180, ele não vai ter nem em 150. Quando você colocar em 200 graus, ele já queimou, já não está trabalhando, já parou de trocar e não está trabalhando mais. Parece que a fritadeira tem vida própria, ela não decide nada ali a seu favor. Então vai ter que trocar o equipamento. Rafa, não quero trocar, não posso trocar, não vou trocar. Está tudo bem. Você vai adquirir, então, agora um termômetro, de preferência, um termômetro digital. Um termômetro digital, que aí você faz a aferição da temperatura na mesma hora. Colocou lá 130, mede. Aí ele está lá, você coloquei 130, mas está marcando aqui no termômetro 100. Então aumenta para 160, que aí ele vai bater 130, provavelmente. Na hora que você definir, descobrir com o seu termômetro qual que é a temperatura correta, vai ver, saber exatamente onde colocar, se é 150, se é 200, porque a fritadeira, elas não têm estabilização de temperatura. E aí fica essa variação muito grande. A culpa não é da batata, nem do processo. É você que não está encontrando o ponto correto por causa do equipamento. O que pode resolver isso? O que você vai comprar para resolver isso aí? Fritador. Tá. Então, beleza. Se não puder comprar fritador agora, vai comprar o quê para resolver? Termômetro. Termômetro. Pronto. Acabou o problema. O primeiro problema está resolvido. Rapaz, eu vou investir no fritador, é mais caro. Ai, meu irmão, você está ganhando. não é Deus que te honrou com isso aí? Como é que é isso aí? Então, vai fazer do jeito certo, do jeito correto, senão o resultado não vai chegar. Às vezes você já poderia estar dando emprego para quatro pessoas aí. Estava dando só para um e tendo que ser empregado também. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas, você nasceu para empreender, não é para ser empregado dos outros. Acabou o jogo para você ir disso aí. Agora, nós vamos marcar data para sair do emprego aqui. Vai ter conversa não, vai ter datinha para poder chegar lá, agradeço, cuidei das animazinhas, aprendi, mas agora eu vou construir o sonho da minha família, eu vou enriquecer a minha família, o sonho que Deus colocou na minha mão. Quando eu pedir, Deus me deu. Aí Deus vai te dar o negócio e você não usa. Não bate. Tem um jogo errado aí, ok? Então, vamos lá. Qual é a segunda coisa que está acontecendo? Como é que é o processo de preparo? Você não consegue encontrar a temperatura. Como é que você resolve isso? Olha, eu estou cortando a batata, tiro o amido todo, como eu já ensinou, o amido, deixa lá no ponto ideal, seca a batata todinha. Também, eu não sei se tem meu planto secador ainda, mas eu estou secando manualmente. Chega na hora, bota nas cobrinhas e coloco na temperatura. 130 a 140 graus, como eu já ensinou. Deixa lá, durante até o ponto de força. Chega no ponto de força, eu tiro, vejo direitinho, tá rolinha, eu tiro. Deixo lá as três horas. Beleza, parou aí. Parou aí, já a gente continua desse ponto. Qual é a batata que você está usando? Asterix. Asterix. Eu consegui o tato não, quanto milímetros o corte que você está usando? Poxa, Rafa, não sei dizer os milímetros. É um centímetro. E assim, mais ou menos. não, 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 mas assim, o quadradinho dela é de um centímetro? É, eu acho que é de um centímetro. Ah, mas é asterix, né? Então, tá tudo bem. Tá ok. Você teve dificuldade nesse processo quando trabalhou com a batata inglesa? ou não chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar. Eu preferi logo no centro. Maneiro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aí, vou pro descanso. Continua. Três horas. Três horas. Três horas lá como você ensina, Rafa. Show. E aí? Pode continuar? Três horas. Aí, chego. Antes de ir pro trabalho, eu gosto sempre de fazer um teste, Pra ver se é uma aquela tarde, aí eu fritei. e começo com a maturadontezinha, Rafa. Depois, a temperatura cai. Olha só, quando ela ficou amarelinha, você tirou, não foi? Foi. Foi. O que que papai Fael fala lá dentro do curso? Não trabalhamos por cor de batata. Trabalhamos por tempo correto, pelo processo correto. É pra tirar quando ela fica amarelinha ou quando ela tá frita? Ficar bem frita, né, Rafa? Não, pode ser não. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, primeiro corrigir o processo inicial, porque mesmo chegando no ponto de pinça, essa batata teve um encharcamento maior. Porque demorou. A temperatura tá errada. Já tem um problema aí. Certo? Segundo problema é no processo de fritura. Mesmo que a cor tá amarelinha, tá lindo, se você não vai tirar foto, se não é pra tirar foto, deixa essa batata fritar o tempo correto. uma coisa que você provavelmente tá fazendo é pegando a batata, ela tá no cestinho, você fica mexendo no cestinho, não fica? Fica. Ah! Tá errado. Quantas vezes o papai faz isso lá no curso? Aí, tá vendo? Não tá assistindo o curso, não tá assistindo a aula, não. Aí, papai do céu, como é que vamos abençoar uma pessoa dessa aqui, porque não quer... Não estuda o curso, o senhor dá um negócio, ele quer ser empregado dos outros, como é que ele tá pra fazer com ele? Não. 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 É pra imitar, é pra plagiar, é pra repetir. Tá? Daqui a pouco, você vai começar a desconstruir as coisas. Você não começou a pensar, não, vou colocar um requeijão por cima, vou colocar não sei o quê, vou colocar não sei o que lá. Você não começou a fazer? Porque agora você tá bom naquilo ali. A gente só vai pro próximo degrau quando a gente finalizou isso daqui. A gente só passa pro próximo degrau quando você vence a primeira fase. Não tem como chegar no dois sem passar pelo um. Não é um elevador. Então, corrija o processo de preparo. Mexer a cestinha, ficar balançando a cestinha, é proibido. Só mexe cestinha quando? Uma única vez, igual eu faço dentro do treinamento. Imita o processo. Tem dois, três problemas aqui. Primeiro, não está fazendo o processo de forma correta. Segundo problema, não tem a temperatura ideal. E o terceiro problema, tá tirando a batata antes do tempo. E quando essa batata sai antes do tempo, primeiro, ela encharcou lá na primeira do branqueamento e no segundo processo de fritura, o que aconteceu com essa batata? Ela não liberou toda a água. Tá bonita, mas não liberou a água. Não libera a água, quando tira, ela continua quente, ela continua liberando a água. O que vai acontecer com o que estava crocante? Amolece. Amolece. A umidade interna que está estragando a sua crocância. Não é a fritura que está errada. É a umidade. Tem água dentro da batata e não saiu completamente. E aí está estragando a crocância. É só isso aí. Está resolvido. Você nunca mais vai bater a cabeça com a batata congelada. Ok, Rafinha. Corrigi isso aí. Show de bola. Qual que é a data que você vai colocar equipamento correto para você trabalhar? Rafinha, uns 15 dias, Rafinha. Uns 15 dias. O máximo, porque o tempo está um pouquinho corrido, Rafinha. Mas, com fé em Deus, eu estou me organizando. Então tá. Hoje é dia 7. Qual que é a data daqui a 15? Dia 22. Dia 22 você tem que estar resolvendo toda a sua vida. Ah, eu tenho que comprar com você? Não. Você não tem que comprar comigo. Você compra onde você quiser. Bom? O pessoal às vezes, ah, você está falando para a gente comprar com você. Eu estou nada. É mais fácil te orientar com os meus equipamentos. Mas você tem que comprar aqui de jeito nenhum. Você compra onde você quiser, verifica o que é viável para você. Tá bom? Vamos lá. Maturamento já falamos. Vamos pegar pesado. Vamos começar a colocar mais pressão aqui. Qual que é a data para pedir demissão? Ixi, Rafinha. Eita, e agora? Não. Não. Eu estou bem seguro. Eu estou organizando. Não. Qual que é a data? Não adianta inventar a desculpa que não vai funcionar. Tá? Você vai honrar o senhor que te deu esse sonho. Você pediu um sonho para ele, ele te deu. Você vai respeitar o que Deus colocou na sua vida. E acabou a conversa. Vai colocar a data assim. Qual que é a data? Você vai cuidar do seu esposo, vai cuidar do seu negócio, vai ajudar o menino a trabalhar lá, vai crescer, vai montar outra barraquinha. Eu vou fazer assim. Daqui a uns... Ô, Rafa, daqui a uns oito meses vou... Vou falar com a minha esposa. porque primeiro eu tenho que me organizar. Por exemplo, eu quero investir em outra batataria. Tem essa renda, mas eu tenho que ter uma renda maior para julgar o dinheiro e poder estar investindo lá. Faz sentido. Então, vamos fazer o seguinte. Colocar data para essa renda maior. Quanto que é a renda maior? Oi, Rafa. Oi, Rafa. Quanto que é essa renda maior? Quanto que é? Que eu queria ter. Não, você queria não. Você vai ter. Quanto que é essa renda maior? É. Quatro, cinco mil, Rafa. É quatro ou é cinco mil? Diga. Cinco mil, Rafa. Cinco mil. Então, vamos colocar aí cinco mil reais. Qual é a data que você vai estar ganhando aí cinco mil reais? Diga. Rafa, vamos colocar daqui dois meses, Rafa. Sem Deus. Sem Deus. Oito meses? É. Meu Deus. Tem certeza? Não, Rafa, tem certeza. Não, lá na batassaria eu já ganho quase isso. Dois mil. Por aí assim. Mas, então, vamos fazer o seguinte. Já uns três, quatro meses. Pega a sua batataria hoje e tem que fazer essa batataria pelos próximos trinta dias. Nos próximos trinta, descruza esses braços aí que você está ficando com medo. Se você cruza o braço assim quem está começando a ficar com medo das coisas. Tá? Você vai conseguir fazer. Sua meta é fazer para os próximos trinta dias até o próximo dia sete de novembro faturar cinco mil reais com a sua batataria. A que existe hoje, não são outras. A que existe hoje. Ok? Ok. Nós vamos agendar a sua data de demissão na próxima. Não. Não chegue aqui sem data para demissão. Assim como Deus colocou data para você sair daquele emprego e te mandar embora senão você estava lá que nem um escravo até agora. você não teria nada que você tem hoje. A gente vai ter que agendar a mesma coisa. Agora, você não pode ficar sempre, Anderson, sendo expulso dos lugares que você está tomando decisão da sua vida. Entendi. Tem condição as pessoas ter que te mandar embora para você acordar que você sabe empreender. Não tem condição uma coisa dessa. Tá? Você nasceu para reinar sobre as coisas. Dominar sobre as coisas. Ok? Está fazendo sentido para você? Está sim. Está tudo. Então, beleza. Então, anota aí. Dia 7 de novembro você tem que estar fazendo a sua batataria atual faturar 5 mil reais. Você tem que chegar dia 7 com 5 mil reais de faturamento. Como? Vai assistir todas as mentorias. Ah, não posso assistir. Pega um áudio, coloca um áudio, baixa só o áudio do vídeo, coloca no seu fone de ouvido aí, vai ouvindo, está cuidando, costurando o cachorrinho lá e ouvindo, entendendo e tudo que você ouvir ali, você vai implementar no seu projeto. Ok. Tem uma coisa chamada marketplace. Marketplace. Já ouviu falar sobre isso? Vi você falando com essa Marilá. Com a anterior. Show de boa. Então, você vai nos marketplaces e começa a vender a sua batata. Com a produção, com o branqueamento da batata, você pode vender em atacado. Batata pré-frita fresca. Batata pré-frita fresca. Aí você vende lá, você vai vender em grande quantidade ali. Em atacado. Ok? Ok, Rafinha. Você já está no delivery? Ainda não, Rafa. Estou planejando. Já estou fazendo o cardápio. Já está no delivery. Tá. Qual que é a data para inaugurar no delivery? Data e hora? Daqui uns dois meses, Rafa. Dois meses? É. Uai, meu filho, mas quem disse que Deus vai te dar a vida até lá? É porque, Rafinha, o meu trabalho, é isso. Às vezes o trabalho acaba te sufocando. Aí você, do trabalho, tem que ter uma pessoa de confiança para estar lá organizando tudo direitinho, Rafinha. Confie nas pessoas. O meu problema é esse. Confie nas pessoas. Deus confiou esse projeto em você. Está vendo a cagada que você está fazendo? Formou outro emprego, mano. Por que as pessoas vão confiar em você? Se nem você confia no seu negócio e tem que arrumar um emprego, se vocês vão confiar em você? Nem o dono da empresa quer cuidar da empresa e colocou outro. Verdade. Aí o cara quer confiança do funcionário. Você tem que... Eu tenho... Porra, mano. O que está acontecendo aqui, uai? Está certo. Cuidado para esse jogo não estar investido aí na sua cabeça. Às vezes você está vendo uma coisa, mas realmente é outra. Você quer que as pessoas possam confiar no seu projeto? Confia em você também. Fica lá. Vai lá e faz a cena. Com você lá dentro, os dois trabalhando, os dois produzindo, não vai dar conta. Aí você vai precisar de mais pessoas para trabalhar. Se você estivesse lá dentro, não faturava só 2 mil, não? Que você não ia aceitar um empreendimento? Mas o outro lá que nem dou, você vai falar, dane-se, eu quero o meu salário aqui. Anda, esse é o problema dele. Antes eu tenho isso aqui, tem o salário dele. Está preocupado? Não, eu quero garantir o meu. Está melhor. Ok? Então, toma cuidado com isso aí. Você já ouviu falar sobre o iFood? Sim, Rafa. Então, tá. Qual é a data que você vai se cadastrar no iFood? No iFood? Muito antes, Rafa. Daqui a uns 10 dias, 15 dias. Então, tá. Fala a data. O único problema, Rafa, do iFood, que eu tenho medo, porque como você achar uma caixinha que você coloca o produto que a batata, quando a temperatura vem, ela amolece, né? Aí, o meu medo é esse. De chegar, não é uma qualidade tão muito boa para o cliente. Entendeu? encontrar uma embalagem. Você tem três dias para encontrar a embalagem. Coloca aí. Três dias para encontrar a embalagem. Segundo, gordura de palma. Pronto. Verdura de palma? Sim. Gordura de palma. Não, esquece. Dá para usar cooking? Tudo bem. Mas, procura gordura de palma que você vai aumentar o tempo dessa batata sequinha e crocante. Não temperatural. Não vai mudar nada em temperatura, tá? Mas a gordura de palma vai aumentar o tempo de vida útil dessa batata sequinha e crocante. Ok, Rafa. Gordura de palma. Ah, não tem salvador. Meu filho, se vira e acha. Liga em tudo quanto é lugar. Resolve, procura. Liga para fulano, para ciclano, encontra. Ah, no mercado não tem. Vai lá, mercado. Eu quero trabalhar com gordura de palma agora. Traz para mim que eu compro. Traz, traz, traz. Eu comendo três caixas de uma vez. Pode comprar dez. Você não vai ter problema em trabalhar com essa gordura. Qual a marca? Qualquer uma. Sendo gordura de palma, qualquer uma vai resolver. Você vai ter uma diferença muito grande no processo. Beleza? Beleza, Rafa. Qual é a data para o aplicativo? Oi? Qual que é a data para cadastrar no aplicativo? Daqui a uns, dez dias. Então, dia 17. E, Anderson, todo mundo vai estar ouvindo o que está falando que você está ficando gravado. Você está dando a sua palavra para o pessoal aqui, viu? E, ó, papai fala, está anotando tudo o que você está falando. Está aqui anotado. As dados. Eu só vou procurar a sua gordura, Rafa. Porque nos mercados daqui, eu não encontro. Eu encontro a gordura vegetal e direitinho, mas essa de palma ainda eu não achei. E eu tenho que procurar para saber onde é que eu posso achar. Tá, beleza. Você tem o prazo aí. Você vai definir dado para começar a trabalhar. Até dia 17, você já tem que estar com o aplicativo e com a gordura resolvida. Dia 17 do 10 de 2020. É um outro jogo, tá, Anderson? Eu não estou te tratando mais como CPF, não. Você é dono de empresa. Você tem funcionário. Você tem família para cuidar. Você tem um negócio. Então, o jogo dos negócios é diferente. É uma pressão maior. Ok? Não é para te zoar, não é para te sacanear. Muito pelo contrário. É para te mostrar que você pode e merece ter mais. Ok? Ok. Ok, Rafa. Dia 17 tem que estar no aplicativo mais gordura de palma. Você já ouviu falar na batataria de Marechal Hermes? Já, Rafa. Ok. Então, você está perto do Pelourinho? O quê? Você está perto do Pelourinho? Não, Rafa, não. Não, não. Entendi. Você vai encontrar um caminho para poder fazer uma modelagem como se fosse Marechal Hermes. Você mora em um bairro popular? No meu bairro é um pouquinho popular. É popular. Tá, então, beleza. Você vai fazer isso aí como se fosse Marechal Hermes aqui para frente. Você vai criar caminhos para replicar aquele projeto ali. Igual o Marechal? Não. Não. Você vai ter bastante higiene, fazer tudo bem limpinho, com muito cuidado. Dá para ver nas facadas que você é um cara bem limpinho, tudo arrumadinho, gente. Tá bom? Então, não faça igual o pessoal de Marechal, não. Infelizmente, Marechal deixa muito a desejar na questão de higiene, de facete preparado. Não é uma batata tão gostosa quanto poderia. Então, implementa isso aí. Você pode criar uma batataria de Marechal aí em Salvador e ser o cara que vai... Mano, não tem conversa não. Dá para você arrebentar. Dá para você arrebentar. Bom? Então, isso aí é para você estudar. Você estuda como é que você vai fazer. Entendi, Rafa. Agora marca uma data sobre a inauguração desse formato. vai fazer uma semana de Marechal Hermes aí em Salvador. Só uma semana. Ok? Fritas na praia. Como é que é a praia aí? Pode vender produto lá? Ainda pode? Olha, Rafa. Agora, por causa da pandemia, não está podendo. Tem muito acesso à praia. Entendeu? Mas inaugurou. Eu já fui lá esses dias. Eu já fico olhando. Inaugurou a praça. Aí o pessoal não tem nada nessa praça ainda. Entendeu? Aí o pessoal vai nessa praça, chega lá. Entendeu? Fica muita gente e eu fui e não achei nada para comer. Entendeu? Eu falei com a minha esposa. Amor, vamos fazer um food bike e trazer para aqui. Entendeu? Colocar o food bike lá, fazer algo legalzinho, diferente. Para chegar no local e botar. Entendeu? Eu fico com medo da licença, se eu ainda não tenho. E tenho que fazer o MEI, Rafa, também. Entendeu? Para adquirir essa licença. Agora eu não sei por causa da pandemia se está podendo tirar a licença. Faz o MEI, depois você descobre se pode ou não pode. Mas você tem que ter o MEI. O primeiro passo é esse. Né? Aí você tira o MEI e vai lá. Não pode não. Então tá, vou fazer ele sem MEI, sem licença. Eu vou ver o que acontece. Chegar lá de novo, beleza. É arriscar, né? Ele não é arriscar, é assumir a responsabilidade. Isso não é um risco. É uma responsabilidade sua. Você vai trazer dinheiro para a cidade, você vai trazer impostos, você vai trazer mais segurança para o local onde você monta a sua loja. Por quê? Porque as pessoas vão começar a circular por ali. Aí aqueles vagabundo que não tem nada para fazer, que só quer roubar, que quer vender a droga deles, eles vão fazer o quê? Eles vão ter que se afastar porque é muita gente. Como é que eles falam? Vai, é... Ah, sei lá, está ofuscando nós aqui, está melando a parada, né? Por quê? Então, assim, o caminho é esse. Você pode levar isso para lá. Chega lá, você não pode, você não tem licença. Então tá bom. Como é que eu faço para conseguir licença, o fiscal? Você tem que ir lá na prefeitura com esse documento. Me dá aqui, deixa eu ir lá. E pronto, resolveu. Aí eles vão te dar o caminho para você chegar até lá. Ok? Beleza. Verifica, a praia não está funcionando ainda? Não, Rafa, não está podendo. Liberou, só que infelizmente, porque a gente fechou, assim, não, coisa, porque a pessoa quer botar negócio de paredão, essa coisa. Aí o prefeito fechou o local da praia que está liberado. então, verifica qual é a previsão de reabertura das praias e já pega aí para você ir para a praia com essas batatas chips, cara. Com batata palito, você vai lá, compra uma batata palito ali com a fritura que você vai fazer agora vai ficar bem bacana, leva a sua barraquinha, coloca lá no calçadão e leva para a areia depois para vendejar pronto, os conezinhos prontos, ninguém faz isso, galera. grita na praia batata frita para você ver o que acontece. Ô, meu irmão, eu fiz muito isso no Espírito Santo, lá em Vitória no Espírito Santo, está lá em Guarapari, Praia da Costa, Curva da Jurema, ixi, eu ganhei dinheiro demais com batata ali, tá? Então você pode fazer a mesma coisa. Ok, tá bom. Tá, então fechou. Todos os meus pontos aqui já foram respondidos. Quais são as suas dúvidas agora do seu caderninho? Afim, eu quero aprender essa batata chique, porque eu acho algo interessante, trabalhar da forma que eu vi o pessoal botando no grupo, eu vi até um, assisti um vídeo seu outro dia no YouTube, um rapaz que, ele vende, né, estava mostrando na raiva, eu falei, poxa, isso é uma boa ideia, eu posso estar, colocaram também, então o pessoal vai no meu carnaval. Show de bola. Tá, o que você quer aprender aí? Como produzir, tudo, tudo que eu puder, vim, dá uma coquinha aí boa, eu vou me abençoar, eu estou aí. Então, o primeiro caminho é entrar no curso, primeiro caminho, você já viu que o curso vai te mostrar tudo isso, tá, mas me fala uma dúvida específica, se eu for te falar tudo aqui, ó, o curso vai ter o quê? Tem 45 horas dentro do curso, não vou conseguir passar tudo para você aqui em 10 minutos, então me fala qual que é a sua dúvida específica que eu vou te responder, mas verifica contigo, suporte, você já é aluno, gente, vocês que são alunos, vocês têm desconto em tudo que a gente tem aqui, tudo para vocês é mais barato, tudo é mais fácil para vocês comprar o trabalho, tudo, porque vocês já são alunos. Ah, mas se eu estivesse lá fora, eu não estou livre, você está lá fora, não, lá fora eu não tenho, eu não partilho nada com ninguém lá fora, eu já entrego conteúdo para caramba gratuito, mas vocês aqui merecem, tá, então, vai lá, busca, ó, suporte, quanto que é esse treinamento, como é que eu invisto? Esse é o primeiro caminho, o segundo é esse aqui, que eu vou te responder, me fala o que você está com dúvida, que eu vou te orientar, mas o negócio inteiro, infelizmente, eu não consigo te explicar. Vai lá. E produção, Rafa, como produzir, não sei se é a mesma forma da palito, se é a mesma maneira, se segue aquele padrão mesmo, entendeu? Ah, entendi, é completamente diferente, completamente diferente, tá, então, primeira coisa para você fazer batata chips, é, choque térmico, vai lavar a batata, tirar o amido, aquele processo lá, o normal, descascou, cortou, o chip tirou o amido, tá pronto? Antes de ir para a imersão, essa batata tem que passar pela água gelada, o armazenamento da batata chips fica sempre, sempre, sempre e sempre na água gelada, quando ele sai da água gelada, ele equilibrou, estabilizou o amido, estabilizou o amido, ele toma um choque térmico na gordura quente, quando ele toma esse choque térmico, ela vai endurecer e vai ficar crocante e vai ficar sequinha. Pronto, é simplesmente isso, se você pega a batata, corta, coloca na água gelada, não é de colocar a porção, você vai pegar a porção de batata e colocar na critura, não precisa de cestinho, não precisa, e essa batata já pode mexer ali dentro da imersão, tá, você pode colocar e ir mexendo ela. Qual que foi a dúvida que surgiu em cima do que eu falei? Não, não, eu absorvi bastante. Tá, então beleza. Colocou na imersão, é só você ficar mexendo a batatinha, dando umas afogadinhas nela, até a finalização da fritura, só isso. Finalizei a fritura, saiu, a batata sequinha, tá crocante, vai pro descanso também. O descanso da batata chips, ele é de 8 a 12 horas, tem que ir pro descanso de 8 a 12 horas, pra empacotar, tá bom? Se for pra comer na hora, já tá pronto, é só comer. Se for pra empacotar, vai pro descanso de 8 a 12 horas. Onde que é esse descanso? Dentro de uma caixa de papelão. Pega tudo, coloca dentro de uma caixa de papelão e deixa ele passar ali da noite pro dia, 12 horas ele descansando. Depois disso, tira da caixa de papelão, coloca nos pacotinhos, sela, tá pronto, só vender. Entendi. Data de validade, 15 dias, pra fazer nesse formato aqui. Se você quiser aumentar o tempo de validade, você vai pegar e colocar álcool de cereais entre 5 e 20% da quantidade de gordura. Álcool de cereais de 5 a 20% da quantidade de gordura. E vai fritar a sua batata. Ok, Rafa. Eu tô com a cara de dúvida, qual que é a dúvida? Fala aí. Não, não, não. Não tô com dúvida não, Rafa. Você vai conseguir fazer hoje? Vou, vou. Fazer logo o teste hoje. Agora, o descascador, Rafa. Um descascador manual eu tenho como fazer. É o mesmo. O descascador que vende em mercado é tipo aquele que corta a rala e... Não, é o fatiador. Aquela ali dá pra fazer? É fatiador que você tá falando? Fatiador, perdão. Ah, não, é porque tem descascador também, né? É, são coisas... Porque dá pra você cortar ela nesse descascador. Eu só não vou indicar que dá pra trabalhar. Mas o fatiador é aquele de... De mercado mesmo, cara. Se você compra em loja de R$1,99, eu tinha um aqui agora. Mas você sabe qual é o que é de R$1,99, sabe? Sim, sim. Pronto, é que lá... Tá bom? Aquele lá é meio baratinho, você vai pagar um... R$1,99 a R$10,00 aí, mais ou menos. Porque lá resolve, você faz a fatia bem certinha ali, cortou bem bonitinho. Você viu a mentoria da Ivonete? A Ivonete não assistiu, não deu. Assiste a mentoria da Ivonete. Assiste lá, porque a gente falou bastante sobre a Batata Chips. Eu tô te passando algumas informações aqui, que quando chegar lá, você vai casar com as informações dela, e aí vai ficar bem mais fácil pra você trabalhar. Ok, Rafa. Tá bom? Então, vamos lá. Qual a próxima dúvida que você tem? Pode perguntar sobre Chips, tá? Pode perguntar. Vou te responder tudo se quiser. Agora é só isso, Rafa. Só isso? Então tá bom. Só isso. Da Chips, só isso. Só isso. Sobre outras coisas, quais são as dúvidas? Sobre o que pega um pouco também, a área que eu acho que quase todo mundo pega, né? Sobre a administração, que a gente se bola um pouco nos valores, entendeu? Será que tem algum aplicativo, alguma coisa que eu possa estar utilizando pra estar fazendo controle, Rafa, direitinho, dar as vendas, entendeu? Anderson, depois do negócio do evento do celular, né? Eu comecei a usar aplicativo e hoje quase tudo eu uso aplicativo. Quase tudo. 99% das coisas são aplicativos. Até as nossas tabelas hoje, que vocês utilizam dentro do treinamento, são aplicativos, que são bem mais fáceis. Então, o que acontece? Pra você definir a educação financeira, a gente aconselha pegar um aplicativo e fazer toda a saúde financeira da sua empresa ali, analisar como é que tá isso, as entradas, saídas, despesas e tudo mais. Use um aplicativo pra isso, é bem fácil. Tá na palma da sua mão, toda hora você tem ali o acompanhamento. Pra fazer esses acompanhamentos, você tem uma tabela pra montagem de custo dentro do treinamento. Dentro do curso, a gente tem uma tabela de custo que você vai utilizar pra quê? Pra calcular quanto que tá saindo cada batata pra você, quanto que você gasta pra fazer, o quanto que você tá ganhando em cima de cada uma, onde que você pode estar perdendo dinheiro no processo de preparo, tá? Então, usa a tabela, a tabela é bem simples, ela é bem pequenininha, a tabela são 12, são 12 informações só que vocês têm que colocar e ela vai te dar o preço, quanto que você gasta pra fazer essa batata e quanto que você ganha de lucro em cima dela e por quanto que você pode vender. Dentro do curso, tem a tabela de custo. É, eu tentei baixar, Rafa, só que deu um errinho, não sei o que aconteceu. Deu erro, vou feitar meu computador, deu erro pra baixar. Entendeu? O que que o pessoal do suporte falou o quê? Que era o quê? Hum? Aí o pessoal do suporte falou que o problema era o quê? Não, eu não consegui ver, não. Eu não abusei o pessoal do suporte, aí eu fiz assim, pelo e-mail, tem o Excel no e-mail, pelo e-mail, você vai no Hotmail, ela tem o Excel, aí eu tô fazendo tipo uma franilhazinha no Excel, quanto é que eu tô vendendo com base, por exemplo, eu desço 10 quilos de batata, por exemplo. Aí eu vejo, vendi X por dia, tiro o valor da mercadoria com o vestido, abato o valor de custo de insumo, seu cupido, tá? Você não abusa o suporte não, o suporte tá aqui, se você não usar o suporte, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Ok. As meninas, poxa, o cupido Anderson, foi o cupido Anderson, você não quis usar? Falou que tava abusando vocês? Isso mesmo. Tá, não, usa o suporte, as meninas vão te mandar a planilha lá, certinha, vão postar de novo na comunidade, se você não conseguir acesso dentro do curso, te manda no WhatsApp, elas resolvem o problema, as meninas são do caramba aqui, mano, elas resolvem o problema, tá bom? Então, não entendo que é abuso nenhum, é pra isso, elas só estão aqui porque vocês estão aqui. Se vocês não estiverem aqui, pode todo mundo ir embora. Então, usa o suporte. E a planilha, cara, é bem facinha de usar. É facinha demais, só coloca lá o preço. Quanto que foi o quilo da batata? Foi 10 reais. Quantas batatas vieram? Vieram 5 batatas. Pronto. Quanto que você pagou no litro de óleo? Tantos reais. E descartável? Quanto que é? Sai as 10 centavos. Pronto, no final, tá lá, você gastou isso. Você tá lucrando o X, é bom você vender por W, tá? E se você mexer nessas coisas aqui, você vai aumentar ainda mais seu lucro. Tá? Você tá perdendo dinheiro em outra coisa. A planilha é bem massa, não precisa você criar nada agora não. Agora, você tem que ter uma planilha de quanto que foi que você vendeu no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. que aí você vai saber quais são os dias do mês. Em dois meses, você vai olhar uma planilha pra outra e falar assim, no mês, na primeira semana do mês, nunca vende tão bem. Né? Já na terceira semana do mês, vende muito mais. Olha o que acontece aqui na Batata Empreendedora. Começo de mês, pra gente, é uma bosta. É uma bosta. Vende? Vende, mas não é nada assim significativo, não. Já a final de mês, a partir do dia 20 em diante, arrebenta de vender de uma forma alucinante. Tudo que a gente não fez lá atrás, faz tudo de uma única vez. Por quê? Porque chega final de mês, aí o povo chega lá no trabalho, aí você fala assim, ó, você tá demitido, você não volta mais amanhã não, você foi mandado embora. Aí fica igual antes, aquele desesperdendo o coração, o que eles fazem? Rafael, agora eu acredito no que você tá falando. Eu quero fazer o curso, eu quero equipamento, agora eu quero resolver o problema. E aí a gente começa a ter mais vendas. No caso de vocês, é a mesma coisa. Só são negócios diferentes o formato aqui. Mas isso é a mesma coisa. Com essa planilha, você vai olhar quais são as melhores semanas que você tem de venda e as que não são tão boas assim. Aí você vai olhar, pô, essa semana, a segunda semana é ruim de vendas. O que você vai fazer? Promoções, vai dar cupom de desconto, você vai fazer um combo pra aquela semana e aí você começa a melhorar. Aí todas as semanas ficam equilibradas e você vendendo sempre, sem sofrer, sem cair em desespero. Tá ok? Ok, Rafa. Então fechou, papai. Embalagem, Rafa. Me tira a dúvida, você fornece embalagens, Rafa? Fornece embalagem, mas assim, embalagem pra qual você quer? embalagem pra delivery. Tem caixinha. Tem caixinha. Ó, isso aqui é barato no cone, você pode pegar, ó, na praia, pega na praia, coloca o cone tudo em cima, assim, pega uma tábua, um MDF, e faz um monte, pega o serracopo e faz um monte de buraco. Serracopo pra poder encaixar. Tá? Aí você vem com o cone cheio e encaixa, aquele monte de cone. Sai gritando na praia. Pronto. Ser um espositorzinho que você pode utilizar nesse modelo de embalagem. Ou aquelas pacotinhas de pipoca. Outra coisa. A box, a box que você pode utilizar também. Não tem a box de hamburguer, de isopor? É. Pode usar ela também. Hamburguer, de isopor? Sim, eu uso, Rafa, mas como eu trabalho com maçarico, aí acaba derretendo. É verdade. Aí dá um problema rentado. Entendeu? Aí eu queria algo de papelão direitinho. Eu já olhei na internet, eu comprei até um aqui, só que veio pequena demais, na internet estava dizendo, eu vi até no grupo, um igualzinho daquela do... Vou pegar a embalagem só pra te mostrar, posso? Claro, claro. Só um minuto. Tá? São dessas, Rafa. Cadê? Só que é muito pequena, eu acho, porque o que eu quero vender da forma que eu quero vender é muito pequenininha. Ah, entendi. Tenta montar ela aí. Tenta aqui, pra delivery, mas um pouquinho maior. Tenta montar ela. Só que os furinhos. Tenta montar essa embalagem aí. Você quer essa embalagem para o delivery, certo? Delivery, Rafa. A embalagem é com o Carlos Delivery. Você viu a mentoria do Carlos? Não. Vou assistir todas. Tá, então você tem que olhar do Carlos, ou então pega na comunidade, conversa com ele. Carlos, você compra a embalagem onde, quanto que é? Troca ideia com ele, que está dentro da sua comunidade lá da mentoria 120, e verifique. Ele tem uma embalagem muito bonita, cara. A embalagem dele é bem bonita mesmo, e é grande. Ele é bem grande. Vai te ajudar. Ela é tipo assim, Rafa. Ah, é pequenininho, Fren. É pequena, Rafa. Eu achei muito pequena, entendeu? É. Muito pequenininha. É, não dá não. Muito pequena. Eu achei, pô, eu falei, poxa, eu vou comprar para ver como é que é. Sim, que é legal, mas fica bem... Eu até tenho aqui, não é nem que eu tenha, eu tenho acesso aqui, porque tem as distribuidoras de embalagens, fábricas aqui perto da gente, é que tem, tá? Mas é uma questão de custo, eu não sei se vale tanto a pena assim. Se vale a pena, né, Rafa? O preço de Brasília, não é o preço de Salvador. Não entendi. Então, o Lightcar pode ser que o preço seja mais alto. Verifica com o Carlos dentro da comunidade, perguntei lá, faz um network, ele troca uma ideia massa, eles são gente boa pra caramba, casalzão massa assim mesmo. Aí você verifica quanto que ele compra, qual que é o modelo e o fornecedor. Aí vocês trocam ideia de ele poder comprar. Se não der certo, aí você verifica aqui, você faz um orçamento, pede Gisele para fazer um orçamento para você e você compara com os preços aí para ver quanto que dá. Ok, Rafa. Muito obrigado. Show de bola, papai. Tamo junto. Tá bom? Dúvida? Não, Rafa. Rafa. Então tá bom. Anderson, essa foi a nossa mentoria de hoje. Você, essa é a primeira de mais uma. Tá? Gratidão por ter você aqui. Tô honrado em te receber. A intenção era te honrar aqui e eu acredito que isso foi feito. Isso vai te levar para o próximo nível. Vá cuidar do seu negócio. Vá assumir a sua vida, cuidar da sua família na hora que Deus instituiu para você. Que as batatas sejam sempre uma ponte de Deus entre a vida de outras famílias. Amém? Gratidão também, Rafa. Muito obrigado. Agradeço a você por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né, Rafa? Com a gente aqui que tá ensinando. Eu agradeço muito. Obrigado mesmo de coração, né? Que Deus continue te abençoando mais e mais. Toda a sua casa e toda a sua família. Viu? Você seja esse cara que você é. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado, filho. Deus abençoe e te prospere sempre. Fica com Deus. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.